Você sonha em ter uma pele perfeita, sem rugas, sem manchas, com um tom perfeito, uniforme, brilhoso, bonito, hidratada? E tudo isso sem ter que gastar horrores, sem ter que fazer nenhuma cirurgia plástica? Pois no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você uma técnica que vai te ajudar e muito, que você pode fazer em casa. O BB Glow, direto da Coreia, gente, sim! Essa técnica aqui vai usar vários ativos que vão ser injetados na pele por meio da caneta de microagulhamento. Ou seja, você não vai injetar com a seringa, a gente vai fazer microinjeções aqui com o microagulhamento. E são vários ativos, esses aqui são pra poder fazer o tom da sua pele, você vai meio que colorir a pele de maneira temporária. E os de cá são pra poder hidratar, clarear manchas, pra reduzir rugas e também pra reparar a pele com cicatrizes, tá? Mas antes de mais nada, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E também não deixe de seguir o pessoal do hoje nas outras redes sociais. Lembrando que no Instagram tem caixão de perguntas toda semana e aos domingos a gente tem a live de perguntas e respostas no canal no YouTube, tá? Mas vamos lá, gente. Ah, esses produtos aqui, assim como a Dermapen e os outros produtos que eu vou falar nesse vídeo, vão estar disponíveis no pensandohojo.com.br barra loja, tá? E quem desejar aprender mais sobre microagulhamento, principalmente pra poder trabalhar de maneira profissional com ele, tem o curso da Vanessa Ramos que eu já falei em outro vídeo, que você pode acessar ainda no pensandohojo.com.br barra Vanessa, tá? Mas vamos lá. Eu vou só, aqui eu já abri pra vocês verem, né? Então eu vou explicar aqui no vídeo passo a passo e também lembrar algumas regras aí de higiene e segurança que eu odeio ver em alguns vídeos na internet e em outros canais e eu vi que a galera não tá respeitando tanto, assim, essas questões. E vou dar aqui umas dicas. Então na caixa você pode comprar diversos kits, tá? Esse aqui é o kit, eu acho, com 10 ampulas. Tem kit com mais, tem kit com menos, o preço vai variar, tá? Aí eu vou te dizer, a média, eu acho que desse daqui, entre 100 e 150 reais desse kit, que você pode usar várias vezes. Daí vem diversas tonalidades pra pele, você pode usar os tons mais claros pra fazer correção em áreas mais escuras que eu vou fazer aqui na olheira. Então tem também, se você quiser fazer contorno do rosto, contorno mais escuro, aí depois, depois, depende da sua pele. O que você quiser trabalhar nela, você pode passar na área, mas toma cuidado pra não pegar um tom escuro e passar na região errada. Então, aqui a gente tem alguns ativos, tá? Por exemplo, esse aqui, ele é com ácido alerônico, que é mais branquinho assim, ele serve pra hidratação. A gente vai ter esse daqui, que é mais azulzinho, e ele tem isoligopeptídeos, e ele serve mais pra reparar, então, a pele onde tem cicatriz, por exemplo. Tem esse daqui, que é um pouquinho mais amarelo pro laranja, né? Esse daqui, ele tem hexapeptídeos, e ele é mais pra contra as rugas. E tem esse daqui, que é o vitamina C, que é o clareador, tá certo? Que eu vou estar usando, que eu já abri. Então eu vou pegar esse daqui, com ouro mesmo dentro, tá? Vai bem pouquinho a coisa, assim, pra poder dar um chave. E esse daqui, eu vou usar essa ampola daqui pra poder fazer o clareamento nas olheiras, tá certo? Então, primeira etapa que você tem que lembrar, então, você precisa da sua caneta Dermapen, tá? Essa daqui é a caneta MyPen, você pode estar fazendo a aquisição dela também, não pensando no ponto de verba a loja. Uma caneta dessa aqui não custa muito mais do que R$150,00, eu desenhei isso. As agulhas, você pode usar uma de 36, de 42, de 12, tanto faz. Eu acho que só não analo aqui, porque a gente vai perfurar levemente a pele, mas não muito profunda. Então a gente vai regular também a agulha quanto a isso. E uma coisa muito importante de você começar esse procedimento, então, no seu rosto e em outra parte, é você fazer um teste, tá? Então, eu fiz um teste no meu braço, onde eu botei aqui quatro dos produtos que eu queria usar na pele. E daí dá pra ver que não deu nada, tá? Não tive nenhum tipo de alergia, nada. É normal que no primeiro dia fique meio vermelho, porque você vai estar perfurando a pele. Então vai ficar vermelhinho mesmo, tá gente? Então, pra você poder fazer esse procedimento também, uma vez que você já testou e que deu tudo certo, Você tem que fazer antes, limpar o seu rosto, né? Uma limpeza profunda de preferência, mas sem nenhum tipo de peeling, tá? Sem agredir a pele. E higienizar com álcool também, pra não dar nenhum tipo de infecção, tá? E essa questão de limpeza, a gente vai voltar ainda aqui. Eu vou fazer uma limpeza com o meu aparelho da Ruvik, que eu já falei pra vocês aqui em outro vídeo, tá? Então eu vou fazer uma limpeza profunda com ele, pra poder fazer o meu cabelhamento. Ok, pele higienizada, sem maquiagem, passei álcool também. Vamos pegar as agulhas que estão embaladinhas, então, esterilizadas. E essa é uma parte muito importante, gente, vocês tomarem cuidado com a higienização. Por quê? Quando ocorrem problemas com o microagulhamento e com o Mimiglow, é porque você não tomou cuidado com a higienização e você vai acabar introduzindo bactérias na sua pele, que podem, ou fungos, que podem causar algum tipo de irritação, depois de medidão, algum problema, né? Então, muito importante você usar as agulhas somente uma vez, depois descartar, tá? Pode fazer o rosto inteiro com a mesma agulha, não precisa ficar embalando a agulha. Mas também, quando você for manipular o produto, tá? Ele vem assim nos tubinhos. Os tubinhos vêm com uma borrachinha com um plásticozinho azul pra segurar, ok? Então eu tirei e guardei o metalzinho pra poder fechar de novo. Daí ele vem com uns biquinhos assim, tá? Pra gente poder tá calculando aqui na ponta. Então eu vou pegar essa daqui, que é aparentemente o produto de clareamento, e eu vou colocar nessa ruga do pescoço aqui, que eu já fiz em outro vídeo de microagulhamento em uma clínica. Hoje eu vou tá fazendo aqui sozinho mesmo, pra ver se clareia. Daí, em uma parte dela eu vou usar o clareador e a outra parte eu vou tentar colorir ela com um pigmento mais claro. Se eu usar um pigmento mais claro, a minha esperança é que isso aqui deixe ela mais clara, né? E vou usar também nas olheiras a mesma coisa, eu vou fazer uma parte com o pigmento e uma parte com o clareador, pra ver o resultado que fica melhor, né? Então aqui eu vou colocar aqui, vou deixar ela cair no biquinho. Você aperta o biquinho assim, que ele vai descendo, entendeu? Então eu vou colocar aqui e aqui. Ok, o produto já tá lá. Daí aqui, a caneta, a gente vai encaixar a ponteira dela. Encaixei aqui. Vou tirar a capinha protetora. Então você coloca em meio ponto, no máximo um, pra você não introduzir na camada muito profunda da pele. Por quê? Se ele for na camada muito profunda, o produto pode mudar depois. Ele vai acabar ficando lá. Então se você cometeu o erro de colocar uma coloração no lugar errado, vai acabar ficando ali, porque foi uma camada mais profunda do que a primeira, entendeu? Então vamos colocar no máximo um, daí liga sua caneta e passa normal como você faz um micro agulhamento. Vou passar no olho, cuidado, quando eu fizer essa região perto dos olhos, eu vou colocar até uma velocidade menor. Ok, então desse lado aqui eu fiz só o clareador. Agora do lado de cá, desse lado aqui, eu vou fazer o pigmento mesmo, tá? Então eu vou colocar também o biquinho nesse daqui. Então nesse kit que eu comprei, vem dois biquinhos. Um pra os produtos com coloração, um pros produtos sem coloração. A mesma coisa a gente pinga diretamente. E é isso aí. E eu fiz então nessas duas regiões aí, já apliquei, tá? Agora eu vou tirar o excesso do produto pra gente ver como é que fica o resultado, mas logo depois vai ficar meio avermelhado, tá? Eu fiz só assim porque eu quero tentar comparar depois, se vocês pedirem, ter o resultado de como é que fica só o clareamento, só a pigmentação, e ver realmente a diferença entre um lado e o outro, e um antes e depois de antes de fazer essas aplicações. E no restante do rosto, eu tô passando o produto com acido alheurônico, que é pra hidratar a pele. Daí, pra algumas outras trajes do rosto, eu usei a pigmentação um pouco mais escura pra poder fazer o contorno, balanceando com a clara aqui no meio. Aí agora, gente, vou engegenizar isso aqui tudo, vou tirar o excesso do produto e passar álcool, e eu aconselho também que você logo em seguida use uma máscara dessa de tecido, que você pode até deixar na geladeira pra ficar mais geladinha, pra poder acalmar essa pele, porque isso aqui deixa a pele bem irritadinha, tá? Esse aqui é o efeito final, tá, pessoal? Assim, o efeito de pigmentação, talvez você consiga já ver um resultado imediato, assim, um glow que vai dar na sua pele, tá? Ela tá bem brilhosa, ela vai ficar um pouco irritada, então vai ficar um pouco avermelhada, tem que esperar um, dois dias, pelo menos, pra poder você ver o resultado, como é que vai ficar mesmo. E o efeito do clareamento, ele é mais progressivo também, com as sessões, você faz a aplicação, daí a gente pode começar a comparar, principalmente aqui no pescoço e nas olheiras foi onde eu quis mais focar, tá? Mas fica aí a técnica do BB Glow, tudo que você precisa, então, é a Dermapen, que você pode fazer a aquisição no pensando hoje.com.br, barra loja. E também você pode fazer a aquisição dos produtos, do kit, tá? No pensando hoje.com.br, barra loja também, ok? E quem quiser saber mais sobre microagulhamento, pode estar fazendo o curso da Vanessa, acessando o pensando hoje.com.br, barra Vanessa, tá, gente? E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, se você tiver algum tipo de dúvida em relação ao procedimento, ao microagulhamento, não deixe de comentar e você pode também deixar a sua dúvida no pensando hoje.com.br, barra perguntar, tá? Não deixe de também comentar se você tiver uma elogia, uma crítica ou uma sugestão de vídeo, um agradecimento também. Dê uma olhadinha também na playlist de procedimentos estéticos e aparelhos de estética, tá? Se você quer fazer seus próprios procedimentos em casa, ou se você quer trabalhar na área de estética e conhecer aparelhos novos, técnicas novas e cursos também. E muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal.